Pega o top de bolinha, eu sei dum que... Porque eu era gordinho. Me falaram que você tinha uma bola só do saco. Isso, era uma fama de que você tinha uma bola do saco. Todo mundo falava isso, é. Não, porque eu era gordinho. O meu irmão era... A gente era moleque, o meu irmão era bolão e eu era bolinha. É mesmo? Sim. Não imagino ser gordo, cara. Aí com 14 anos comecei a beber, fumar, tudo já. Já perdeu peso. E aí cresci, né? Eu era muito pequeno, demorei pra crescer, pra ter 1,80m e esticou. Entendi. Muito bem. Enfim, resumindo, era isso, carioca. É óbvio, me relacionei com uma ou outra mulher lá, mas não tem por que ficar falando o nome, acho deselegante. Não, é óbvio que é deselegante, não há necessidade. Eu não sou igual o Carlinhos, que gosta de ficar falando que pega mulher. Não, mas depois ele pega pra não falar. Não, é que é mentira. Não, mas foi mal o Carlinhos, foi ruim o Carlinhos. O Carlinhos se deixar, o Carlinhos fala que pegou a sua mãe e a sua irmã junto pra... Certeza. É tudo mentira. Não, mas o Carlinhos é fera. Eu sei. Você tá zoando. Mas ele fala, ele gosta de falar que pegou. Eu não gosto. Você tem algum arrependimento do pânico, bolinha, de matéria, de coisa rápida? Não, mas tá bem mulher, tá bem mulher. Não, mas não tem mais o que falar. Eu vou querer mulher. Não, eu queria saber de... Você queria saber da Ariadna, que você falou, podemos falar da Ariadna? Eu falo, da Ariadna, mas a Ariadna não é mulher. Eu não queria perder. É mulher. Claro que é mulher. É mulher, tá bom. Eu não vou entrar nesse mérito, mas eu vou contar a história, os caras falam, mas por que da Ariadna? O por que da Ariadna? Teve uma matéria que eu fui gravar que botaram eu pra zoar o vesgo. Aquela época da luta e tal. E aí eu fui até o Rio de Janeiro. Não vale a pena falar o que era a matéria. Era uma puta coisa sem graça. Ele fez ficar a matéria ficar bem bosta também, que ele não fez a reação que normalmente a gente achou que teria. E ele ficou putinho e tal. Eu fiz bate e volta pro Rio de Carro só pra gravar essa bosta. E aí, à noite, ele foi numa festa. E eu acho que a Ariadna tinha acabado de fazer Big Brother algum caralho, que eu não sei. Ela era muito famosa na época. E aí ele chegou pra ela e falou o seguinte, eu vou falar pra você, ah, não sei o que lá do bolinho, você manda um beijo e fala que tá com saudade. Foi isso que aconteceu da Ariadna. Ah, e você pegou pilha e pronto. A pilha pega sim, brother. Eu sei, eu aprendi isso com o tempo, mas eu peguei pilha. É, pegou pilha. Mas todo mundo acha. Já era, já era. Eu nunca nem falei com ela. Ah, mas era muito engraçado aquilo. Eu sei, porque eu ficava puto de verdade. E eu gosto muito também do pequenininho, cara. Era igual eu com o... Não, me amarro no pequenininho. Porque eu tinha um bode mortal, o outro lá, o Bunda Gorda. Sim. Eu tinha ódio do fundo do meu coração. Mas ele é bonzinho. Casa com ele, leva ele pra tua casa. Eu tinha um ódio mortal, cara. Oi, balinha. Puta chato. Não, mas eu não tinha ódio. O Eric, o Eric e o Ricardo. Não, eu tinha um puta bode. Eu não tinha ódio da Ariadna. Eu tinha um puta bode. Ah, ele é bonzinho. Não, então, eu não tinha ódio porque ela não tem nada a ver. Os caras que iam lá chamar ela. Dava pilha pra ela. Dava o cachê pra ela e ela fazia a gravação. Sim, sim, sim. Só que eu tava, às vezes, na gravação, não sei o que lá, preocupado com um milhão de coisa e chega ela. E ficava os caras na rua. Os caras acham até hoje que eu peguei. É, a galera tinha muita pilha. É, acham não. Eu acho só. Tem certeza. E aonde você ia... Tá explicado aqui, pronto. Tá explicado. A verdade é essa. E aonde você ia, bolinha. Viada. Direto, cara. Em todo lugar. Cara, eu tenho um vídeo maravilhoso que o Bola... Maravilhoso assim. Na época, eu fiquei chateado. Eu vou explicar por quê. Porque o Bola tá no Pacaembu, num jogo do... A despedida do Marcos. Foi. E a arquibancada inteira começou com o Bolinha Vinhada. Inteira. E o meu pai tava nessa arquibancada. Imagina o estádio, mano. Eu não falava com o meu pai. Eu nunca vi o Pacaembu tão cheio com a despedida do Marcão. Então. E o meu... Imagina. O moleque, desculpa. Ai, eu tô de criança, Bola. Eu quero meu nome no estádio. É. Meu sonho. Aí eu... Não, eu nunca tive sonho de ser famoso. Eu tô quieto, cara. Eu tô de costas, assim, bicho. Começou. É, eu tenho o vídeo aqui. É sensacional. É, mas é muito alto. Quer mandar pro Rafa? Manda aqui. Eu falei, caralho. Não consigo, cara. Meu celular tá quebrado. Eu vou lá. Eu falei, caralho. Que isso, cara. E nego xingando. E depois eu fiquei sabendo que o meu pai não falava um tempão com ele essa época. E ele tava no estádio. Eu falei, puta, o orgulho que ele deve ter ficado. Ficou. Ficou orgulhosão. Então, a história da Ariadna é exatamente essa. Foi o vesgo que fez isso. Ele armou pra ela falar o negócio. Pra ela falar, eu peguei pilha. Do mesmo jeito que quando... Pilha braba. Do mesmo jeito que quando fizeram bolinha viado e me chamaram de argentino. Eu peguei pilha, porque eu não sou argentino. Eu sou um cara das antigas que eu tenho. Você é de Sainzido, foi abandonado, não quer falar. Eu descobri essa história. Eu não vejo, não. Desculpa a história de mim. Bom, enfim. Eu sempre fui daquela treta de brasileiro e argentino. Eu sempre gostei. No esporte, de zoar. Eu era... Por isso que eu falei. Eu gostava do pilha. É, nós fomos de uma geração de 90. Sim, que a gente zoava. Eu botava pilha em argentino. Xingava argentino. Eu fui gravar na Argentina e cuspir no chão. Sim, eu fui gravar na Argentina com o Ceará. A primeira coisa que eu fiz, eu cuspir no chão. Olha, vem dengue pra Argentina, né? É, a gente zoava. Tanto é que eles zoam até hoje. O presidente agora chamou a gente de macaco. Sei lá que raio que é. Enfim... Não, de europeu. Quem são europeus e a gente é da selva. Hoje em dia eu não ligo nada. Pra quem é argentino, é transexual, homossexual. Eu odeio todas as pessoas por igual. Entendeu? Então não tem separação. Eu odeio tudo por igual. Seja negro, pobre, rico. Cara, eu odeio todo mundo por igual. Amarelo isso. Você odeia as pessoas, Bolinho? Você é um cara que... Você... Cara, eu acho que as pessoas hoje em dia... Você gosta mais de cachorro? Cara, eu acho as pessoas hoje em dia, principalmente as pessoas de redes sociais, as pessoas se tornaram... Eu tenho uma foto bobo de mostrar. Um puta bando de gente idiota. Todo mundo tentando ficar famoso. Eu sempre odiei esse negócio de fama do cara... É aquilo que você fala, cara. Qualquer coisa é motivo pra pessoa querer, sabe? Tipo que você falou, eu não falei da minha cirurgia, você não falou de não sei o quê. É, teve coisa que eu não espalhe tanto. Ai, gente, olha, tá vendo? Eu machuquei, meu Deus. A cutícula, fazer transplante de cutícula. Aí mostra o exame. Qualquer coisa ele posta.